Ninguém merece, né, Marcos? Quem parou um só tem todo o estado de São Paulo e o pai que falou o quê? É, foi o pai que falou. O pai não deveria ter falado. O pai usa palavras e depois... É mal que não vem, tá ficando pra carena. Olha lá, Marcos. Olha lá, Marcos. A mãe não sabia, por isso que ela tá gravando. Nossa, que pedra. A mãe não sabia, por isso que ela tá gravando. Não, não sabia. Peraí, mas por quê? Já cheguei de medo. Tô com medo, velho. Eu tô brincando, Marcos. Nossa, não posso falar nada nesse lugar. Ficar atrás desse caminhão. Pode ultrapassar. Olha, tem coxinha de macaxeira. De mandioca, Maria. Macaxeira. Olha por sacara. É o rio sacara. É o rio sacara. Sacara. É? Tá formando. É, hein. E você vem aí, você brincou com a minha sensibilidade E ao fim do nosso caso, tá bom, tá bom E aí, vamos jogar o cançinho, veram aqui com vocês, né E eu tô aqui no Rio E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cheio, pequeno, ativa, 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 ativa Eu não conheço E eu não tô com... não tem medo É, não tem medo É que a mãe não pode falar nada Coxinha de macaxeira Mashaqueira Como é que chama macaxa aí? Gente, é macaxeira? Mandioca Mandioca